Se você, como eu, foi exposto à pornografia desde cedo, e isso é um assunto que lhe incomodou muito, talvez te incomode, fica comigo nesse vídeo e vamos conversar sobre isso. Sei que para alguns isso é um assunto muito banal, para outros isso é essencial. Esses dias eu estava muito, muito incomodado com essa temática, porque para nós pais, se é difícil a gente conversar com os filhos sobre essa temática, muito mais para os filhos procurarem os pais para conversar sobre. E aí eu lembro os conflitos que eu tinha por volta dos 10 anos, quando eu tive meus primeiros contatos com a pornografia, uma caixa secreta que veio na minha casa, do meu irmão mais velho, e que com frequência, embora eu não quisesse, mas mesmo que eu ia lá para ver aquela caixa secreta cheia de revistas. E lembro também que por volta dos 17 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus, uma experiência muito grande espiritual. E eu fiquei um grande período sem consumir pornografia, acho que uns 4, 5 anos, e foi uma experiência muito boa. Mas depois eu voltei de novo a consumir pornografia e tinha várias desculpas e várias situações porque eu estava consumindo pornografia. E tudo isso me causava muito desconforto, muita inquietação, que você que está assistindo deve entender com certeza o que eu estou falando, principalmente se você é cristão, sobre esse assunto que é complicado de conversar. que uma coisa também que eu lembro é que eu não gostava de conversar de maneira vulgar sobre isso. Para mim a questão do sexo sempre foi algo muito lindo, precioso, é um presente de Deus, e não gostava de falar de maneira vulgar. E em relação à pornografia também, embora eu consumisse, eu não me citei à vontade de conversar, essas conversas que você vê entre os colegas e as pessoas que falam, de maneira vulgar, ou daquela risadazinha, de como se fosse algo apenas engraçado e não sério. Para mim era algo que eu gostaria de ter a oportunidade de ter conversado num ambiente seguro, confiável, e onde as pessoas levassem a sério aquilo ali. e não apenas de maneira irrelevante ou sem nenhum peso. Para vocês terem uma ideia, eu conversei com os adolescentes, falei para eles o seguinte, os adolescentes e jovens, falei, gente, eu gostaria de conversar sobre pornografia com vocês. Claro, a reação deles e dos pais, e como a sua também acredito, gera um pouco de estranheza, mas eu queria dar para esses adolescentes, esses jovens, uma oportunidade de que, também não sei se eles já tiveram também, mas como líderes dele, como alguém que nós temos uma história de longos anos juntos, eu queria passar, conversar com eles e ter experiência também com eles, a gente conversar sobre esse assunto. Então a gente marcou esses cinco encontros, usamos também um plano da Bíblia, tem aquele aplicativo da YouVersion da Bíblia, vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link, caso vocês queiram fazer, e a Pornô Free. Para a gente trazer a luz, o objetivo é a gente substituir a vergonha e o medo de falar sobre essa temática em um ambiente seguro. Eu acredito que quando a gente traz à luz os nossos medos e certos assuntos, já é um grande caminho para libertar e ter um grande peso sobre nós. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu imaginava que só eu, só eu fazia isso e olhava na questão da igreja, olhava para várias pessoas, líderes, pessoas ali que falavam cada palavra bonito, imaginava que essa pessoa nunca, nunca viu uma pornografia, ou nunca fez, ou nunca pensou no que eu penso e imagino. E hoje, com os meus anos, 46 anos, eu olho para trás e vejo que aquele adolescente estava muito, muito enganado e que as angústias e os medos que eu passava, tantos outros passam, mas não conversam e não falam com isso. Então, nesse nosso encontro com os nossos adolescentes e jovens, a gente trouxe, tem trazido esse assunto para conversar e tem sido muito interessante a parte deles porque eles têm compartilhado todas as experiências e maturidade em relação a isso e a gente tem chegado à conclusão, só nós, seis, de que nós não somos os únicos e de que eles também tinham aquela impressão, como eu tinha das outras pessoas também. E o que eu penso é, você pai, você que é líder, você pode abrir esse caminho de oportunidade. Talvez alguns pais falam assim, ah, mas eu não sou qualificado porque eu fracassei, eu consumia também, eu... que exemplo eu vou dar? A tua história e a tua experiência já é grande alívio para os questionamentos do teu adolescente, do teu jovem. E eu acho que vale a pena você conversar. Usa um plano, usa um livro, procura alguma coisa para ler, conversar. Isso vai ser... Até mesmo você vai reviver a sua história no sentido de reconstruir, refalar para aquele adolescente teu, aquela tua criança tua interna, como também você vai ter a oportunidade de conversar com outros e poder ajudar tantos outros adolescentes e jovens. Então, se você passou por essa experiência, que eu acredito que quase todos já passaram por essa experiência, ou talvez você esteja lidando com ela, criar um grupo confiável de pessoas amigas, onde você conversa com responsabilidade, onde você ora sobre o assunto, lê versículos sobre, faz estudo bíblico sobre, traz esse assunto, isso é libertador, isso vai ajudar e vai trazer equilíbrio e vai ajudar a gente se tornar adultos e homens, mulheres mais sadios. E isso me preocupa muito, essa temática, porque eu já vi várias jovens tendo o casamento destruído. Já tem, vi sim, por conta de pornografia. Às vezes os pais não entenderam o que se passava naquela família, naquele casais, ou não puderam ajudar. E talvez, às vezes, o caminho mais curto, mais simples é apenas condenar o outro por consumir, por estar sendo dependente da pornografia. Que, em outro momento, tem vários sites, eu vou deixar aqui embaixo alguns sites que falam sobre isso também, que o efeito da pornografia é como se fosse uma droga recente, a mais nova droga, não mais nova droga, mas uma droga que tem um efeito muito grande de dependência. E isso causa vários efeitos na vida das pessoas. Então, aparentemente, é um assunto muito banal, mas também um assunto sério que causa dependência e às vezes atrapalha e destrói famílias. E isso eu não quero para as pessoas que estão próximas de mim, não quero para as pessoas que eu quero bem, nem para você também. se você está assistindo esse vídeo, procura ter pessoas para você conversar sobre isso. Você vai achar pessoas sinceras, pessoas verdadeiras que não vai apenas fazer aquela risadinha irônica, mas vai levar muito a sério esse assunto, poder ajudar, poder conversar. Só conversar isso já vai ser libertador. Você vai perceber que não é você o único que teve ou passou essa experiência e todos nós, eu acredito que todos nós em algum grau, maior ou menor, a gente já se envolveu com pornografia. E meu desejo é que você também seja liberto, vivencie o que é real, o que é ali visível para você. Então, era esse incômodo que gerou em mim, então, essa questão dessas reuniões. E esse incômodo também gerou em mim esse desejo de fazer esse vídeo aqui para conversar com você e de repente a gente pode continuar conversando, você pode também se abrir ou de repente esse vídeo pode te encorajar muito para você conversar com outras pessoas e trazer esse assunto. Lembro outra vez, para o ambiente seguro, essa foi minha proposta que eu falei para eles, para os adolescentes, nós vamos conversar sobre esse assunto de maneira responsável, seguro e achar libertação por meio de Jesus Cristo e por meio dessa vida coletiva de corpo conversando sobre esse assunto. Desde o primeiro dia, para mim, foi muito gratificante, foi em um ambiente muito leve, muito sério, não com aquela rigidez séria, mas com responsabilidade a gente conversou e eles também, com a maturidade deles, na idade deles, sim, eles têm maturidade, esses jovens e adolescentes com quem eu conversei e a gente sentiu muita vontade, muito confiável de conversar um com o outro, coisas pessoais, nossas, e eu acredito que se você promove também isso com teu filho, com amigos de teu filho, se você é líder de igreja, também promove isso, isso vai ser sensacional, sabe, eu acho que a gente precisa, nós que somos pais e líderes, assumir essa responsabilidade e trazer essa conversa, porque a minha preocupação é que, assim, isso era uma coisa que me incomodava muito, se a gente não conversa, as pessoas vão conversar e às vezes conversam de maneira tão vulgar e tão horripilante que deixa mal estar. Só para você ter uma ideia, quando eu soube, eu acho que eu tenho uns 10 anos também, e eu lembro que aquelas conversas de meninos e sempre conversam às vezes de maneira vulgar sobre a questão do sexo, e aí eu falei, não, falem com isso, 10 anos, muito ingênuo lá, e eles falaram assim, mas teu pai e tua mãe faz isso, tu acha que não faz não? E eu fiquei assim, assustado e não acredito, e decepcionado com meu pai e minha mãe, e eles falaram assim, tu acha o que que eles vão, tu nas vinhas pela cegonha? Então, isso para mim foi um choque, e é isso que eu fico pensando, que é uma verdade, é verdadeiro, mas a maneira como é que é apresentado para a gente às vezes é chocante, às vezes é desagradável, deselegante, e sexo é algo tão divino e tão maravilhoso, tão lindo, que não precisa ser de maneira vulgar. E aí nós, como pais e como líderes, a gente precisa, assim como o livro de canto dos cantos, que é uma linguagem tão linda, falando sobre a questão da relação sexual entre o homem e a mulher de maneira poética, e assim, santidade e sexo, eles casam muito bem, porque foi um presente que Deus deu para o homem e para a mulher, para nós usufruirmos. Porque eu acho que nós, como pais e líderes, mães também, nós precisamos aprender a falar com os nossos filhos sobre isso, não deixar que seja a TV, os colegas deles, pois então, pensando nisso, nessa inquietação e da minha história, também do meu histórico, eu tive uma ideia de chamar cinco jovens e adolescentes da minha igreja para nós conversarmos sobre isso. Claro, eu conversei com os pais, também, avisei aos pais o que queria acontecer, fiz um grupo, inclusive o nome do grupo no WhatsApp que a gente queria foi Pornofre, e aí eu falei para os pais que iria conversar com ele, com os seus adolescentes, eles não achassem estranho de ver esse grupo no WhatsApp deles, porque, eu falei isso com os pais, porque eu tenho muito receio que eu, assim, muitas histórias de líderes ou de pessoas influentes que se aproveitam dessa parte de intimidades e dependências emocionais para ter aproveito de outros. E, para mim, isso é muito sério, então eu falei para os pais para eles não estranharem e, também, até mesmo, ter a permissão, já que tinha também adolescentes participando desse momento para a gente, então, conversar sobre isso. E aí, essa ideia, então, a gente fez cinco, marcou cinco encontros. Hoje, nesse vídeo, estamos no terceiro encontro nosso, hoje à noite, nós vamos ter o nosso quarto encontro e tem sido sensacional. Sendo assim, o que você acha? Deixa o teu comentário aqui embaixo. Estou muito interessado e curioso em saber o que você quer falar sobre essa temática, tá bom? E, de repente, se você fizer isso com teu filho ou fizer com jovens e adolescentes que você tem influência sobre, deixa teu comentário aqui, eu estou muito curioso e gostaria muito de saber das tuas experiências e aprender também com você. Combinado? Um abraço para vocês, caso queira deixar um like aqui, será um prazer poder receber teu like e também teus comentários. se você achata bem interessante, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Um abraço.